Hoje na clínica Deep Laser, a gente vai falar de depilação a laser. Suili, quais são as vantagens da depilação a laser? Rosana, eu costumo falar que depilação a laser é qualidade de vida. Porque as pessoas têm muito problema com pelo encravado, com manchas, foliculite. Principalmente os homens nessa região do pescoço que usam gravata, que ficam... Encrava o pelo. Então a depilação a laser é qualidade de vida, melhora muito. Agora, mudou muito, porque a clínica Deep Laser, ela já é tradicional nos procedimentos com laser. Mudou muito de uns anos pra cá? Então, Rosana, o laser ele vem aos poucos, eles estão conseguindo modernizar. Antigamente a ponteirinha que usava pra fazer a depilação, ela não era congelada. Hoje ela tem um congelamento. Então, ameniza bastante a sensibilidade na pele. Entendi. E o que a gente pode fazer? Que hoje, a gente falando de depilação a laser, homens podem fazer barba? Barba, peito, costas. Qualquer região do corpo que os pelos estejam incomodando, pode ser feita a depilação. E na mulher, perna, né? Pernas, virilha, axila, buço, aumento, essa região do queixo, que às vezes ela tem que aumento, que elas têm bastante queixa de pelos, pode fazer. Pra virilha é maravilhoso, porque daí você coloca seu biquíni, vai pra praia, não se preocupa. E não precisa mais se preocupar, né? Ai, principalmente pelo que encrava. E assim, quantas sessões a gente precisa fazer? Depende de cada um ou tem uma média? Em média, seis sessões, você já tem um resultado muito bom. E pode fazer quantas vezes? É uma vez ao mês. Uma vez a cada 28 dias. Entendi. Precisa pegar o ciclo de crescimento do pelo. E as três primeiras sessões são feitas pra isso. Tem que ser feito cada 28 dias. E depois, 28, 30 dias as outras sessões. Ah, tá. Tem alguma promoção pro pessoal que tá assistindo o programa? Então, a gente tem uma promoção maravilhosa pro Dia dos Pais. Ai, melhor ainda pro Dia dos Pais, né? O filho compra as sessões de depilação pra ele e pode presentear ao pai uma outra região pequena, né? Às vezes os homens reclamam de pelo nas orelhas, pelo no nariz, né? Aí ele pode presentear ao pai. Ou ele compra pro pai e ele ganha. Ah, então ele faz uma... o filho faz uma região... E o pai ganha uma outra região. Ganha outra região. Ai, que coisa boa! Tem duas sessões. Uma região menor, né? Entendi. Tem que escolher entre orelha, nariz, região do pescoço. Sueli, dá pra fazer depilação na laser até por orelha no nariz? Dá pra fazer. Os homens, eles são incomodados com esses pelos. E aí não nasce mais? Não nasce mais. Não precisa ficar tirando? Não precisa ficar tirando. Nossa, que máximo! Muito legal. E faz um... normalmente faz a primeira sessão? Faz a primeira sessão, aguarda 28 dias, volta, faz de novo. São seis sessões, né? Entendi. Com o laser light sheer, que é o que nós usamos. Que máximo! Ô, filhão! Olha que presente excelente! Ou você também, né? Filha, ou a mulher também, presente ao marido, né? Vale também pra mulher fazer, por exemplo, quero fazer virilha e aí eu ganho depois... Escolhe uma região pequena pro marido, ele vem e faz a mesma quantidade de sessões. Excelente! Pega o telefone e liga pra clínica de Pilezer, é 3927... 7772. Fica aqui na Tiradentes, no centro, tem estacionamento aqui ao lado, né? A gente tem um convênio com estacionamento e é fácil de parar, até mesmo na rua. É, sim, tranquilo pra parar. Mas se por um acaso, você pode parar aqui que tem convênio com estacionamento ao lado. É Tiradentes, número... 3592, telefone 3927-7772. Adorei essa promoção! Boa, né, Rô? Né? Pro dia dos pais agora, excelente!